Transcrição e Legendas Pedro Negri Traz também gelol, que eu preciso curar a minha dor de cotovelo Mamãe, quero chorar, traz a chupeta, faço um apelo Traz também gelol, que eu preciso curar a minha dor de cotovelo É que o saci virou atleta, Copa do Mundo já marcou de bicicleta Na tiririca, já deu pernada, é capoeira e sabe jogar quem mata Ô vizinha faladeira, sai da janela e vem também pra brincadeira Ô vizinha faladeira, sai da janela e vem também pra brincadeira Mamãe, quero chorar, traz a chupeta, faço um apelo Traz também gelol, que eu preciso curar a minha dor de cotovelo Mamãe, mamãe, quero chorar, traz a chupeta, faço um apelo Traz também gelol, que eu preciso curar a minha dor de cotovelo É que o saci virou atleta, Copa do Mundo já marcou de bicicleta Na tiririca, já deu pernada, é capoeira e sabe jogar quem mata Ô vizinha faladeira, sai da janela e vem também pra brincadeira Ô vizinha faladeira, sai da janela e vem também pra brincadeira Ô vizinha faladeira, sai da janela e vem também pra brincadeira Obrigado.